Olha, você vai ser o profissional mais considerado aí do seu bairro, aí da sua região, aí da sua cidade. Porque quando um profissional trabalha e ensina ao mesmo tempo, a tendência é das pessoas querer fazer apenas com aquele profissional. Por quê? Porque eles acham que pelo simples motivo de você dar aula dos seus conhecimentos, você é mais gabaritado do que os outros. Eu creio que entre R$ 300 e R$ 500 seria uma mensalidade justa para você cobrar desse aluno que vai aprender com muita exclusividade e com um profissional altamente gabaritado como você. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Prazer, meu nome é Tony Lima, eu sou professor e instrutor de cursos livres. Por que eu deveria dar aula de cabeleireiro, de barbeiro, da minha profissão aqui no meu salão, professor? Olha, você tem inúmeros motivos para dar aula aí no seu salão ou na sua barbearia. Pelos benefícios que esta nova profissão, que esta nova atividade vai trazer aí na sua vida. Os seus conhecimentos, você vai recapitular aqueles conhecimentos que você não lembrava mais lá no início da sua carreira. E com certeza estão todos guardados aí na sua memória. Agora que você vai começar a dar aula para esses alunos iniciantes, você vai colocar tudo em dia. Vai trazer à tona todos esses conhecimentos. Seja sincero. Vem cá. Seja sincero comigo. Você acha que esses profissionais, cabeleireiros e barbeiros iniciantes, que estão saindo agora da sua formação, você acha que eles saem realmente preparados para enfrentar o dia a dia como cabeleireiro ou como barbeiro profissional? Bom, se você pensa como eu, a resposta é não. Eu acho que eles não saem totalmente preparados. Porque na escola de cabeleireiros são muitos alunos para que os instrutores e os professores dêem conta. Você vai ter tempo suficiente para ensinar este aluno com mais amor, com mais dedicação. E se você realmente ama a sua profissão, eu tenho certeza que daí vai sair profissionais altamente qualificados. Terceiro motivo. Você vai ganhar mais. Com certeza. Sem soma de dúvida. Mas dinheiro. A gente não deve trabalhar pensando em dinheiro. E sim nos benefícios que a gente pode trazer para a nossa humanidade. Ok? Este é o terceiro motivo. Quarto motivo. Você vai ocupar aqueles horários vagos que tem aí no seu salão, que tem aí no seu dia a dia. Aquele espaço que está vazio, que você não está utilizando. Monte uma frente de serviço aí para você começar a dar aula e começar a entrar uma grana extra aí no seu salão. Se você tiver um aluno por dia e cobrar pelo menos 400, 300, 400 reais, eu creio que entre 300 e 500 reais seria uma mensalidade justa para você cobrar deste aluno que vai aprender com muita exclusividade e com um profissional altamente gabaritado como você. Como eu já falei, ele vai sair um profissional muito bem qualificado. Então vale muito a pena ele pagar um valor mais alto, sair do seu salão e abrir o próprio salão dele. Vale mais a pena do que ele ir para uma escola e sair de lá ainda sem saber que caminho tomar. Quinto, você não vai precisar de nenhum investimento para começar a dar aula. Você já tem tudo. Você tem tudo aí no seu salão, aí na sua barbearia. Então não investa. O meu conselho, a minha dica é que você não deve investir, aproveitar tudo que você tem, o espaço que você tem, a cadeira velha quebrada que está lá no canto, manda reformar. Se não, utiliza a sua mesmo e assim você vai com certeza aumentar as suas rendas consideravelmente. Pode ter certeza disso. Sexto motivo, a demanda é muito grande. É muita gente querendo fazer um curso de barbeiro ou de cabeleireiro. As escolas não dão conta. E se você abrir um curso, uma vaga para aprendiz com bastante exclusividade, com um aluno no máximo ou dois alunos, eu tenho certeza que não vai faltar aluno. Todos os dias você terá um aluno que no final do mês, cada um deles vai te pagar pelo menos 300, 400 ou 500 reais, dependendo do valor que você cobrar na sua mensalidade, ok? Sete, você não precisa adquirir novos conhecimentos. Você já tem. Você é um profissional há quanto tempo? Eu tenho certeza que não lhe falta mais nada. Mas é sempre bom você correr atrás de novos conhecimentos, porque a área da beleza, a área de barbearia ou de salão de beleza sempre está inovando. Então, procure novos conhecimentos sempre. Mas isso não quer dizer que você vai precisar, ah, eu vou precisar fazer uma faculdade, vou fazer um curso específico para eu poder dar aula. Não, não precisa nada disso. Esta é a sétima dica. Oitava dica. Você tem tudo. Você está completamente preparado. Então, este é o oitavo motivo mais importante que você precisa para começar a dar aula imediatamente. Você tem tudo. Não precisa de nada. Você tem conhecimento, você tem produtos, você tem equipamentos. Então, está esperando o quê? E o nono motivo. Você nunca mais vai precisar ficar correndo atrás de profissionais para trabalhar para você. Mesmo porque quando você formar os melhores profissionais, você pega eles para trabalhar aí com você. Então, isto é um dos motivos mais importantes. Porque quando a gente precisa de um profissional para trabalhar no nosso salão, olha, a correria é muito grande. Eu tenho certeza que você já passou por isso ou está passando por isso nesse exato momento. Então, não perca mais tempo. Comece agora mesmo a dar aula aí no seu salão, aí na sua barbearia. Este foi o nono motivo para você ingressar nesta área imediatamente. E o décimo motivo é você vai ser o profissional mais procurado aí da sua região, aí da sua cidade, do seu bairro. Sabe por quê? Porque quando você ensina a sua profissão, as pessoas te procuram com mais frequência. Porque elas acham e assimilam que quando a pessoa dá aula na sua profissão, é porque elas sabem mais do que as outras. Mas, na verdade, não é bem isso. Todos os profissionais têm as suas qualidades, não é verdade? Tenha certeza de que não vai faltar mais cliente para você pelo simples fato de você ser professor de cabeleireiro e de barbeiro. Eu vou deixar o link aqui nas descrições desse vídeo. Você clica e veja lá as descrições do curso. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!